É cavalo de varão Nascido no interior, criado no mato Botino e chapéu de couro, só ando trajado Quando chego na cidade é uma confusão Vaqueiro diferenciado chama a atenção Não ando de Ferrari, de Amarok nem Jaguar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Não ando de Ferrari, de Amarok nem Jaguar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Oh, não troco meu interior, esse aqui é meu lugar Oh, sou vaqueiro nordestino e varrejado é meu amor Oh, não troco meu interior, esse aqui é meu lugar Oh, sou vaqueiro nordestino Nascido no interior, criado no mato Botino e chapéu de couro, só ando trajado Quando chego na cidade é uma confusão Vaqueiro diferenciado chama a atenção